Olá meu canal, beleza? Hoje eu tô aqui com a Watson, uma mesa de som de 12 canais da Ciclotron e hoje eu vou aqui dar uma dica pra vocês de como equalizar uma mesa de 12 canais pra igrejas, ok? Eu tô aqui na minha igreja aqui, ó, certo? Eu tô usando uma caixa ali em cima, outra caixa aqui, essa aqui também eu estou usando, ali também, bem ali embaixo tem um retorno ali, gente, ó, e bem em cima também é outro retorno, beleza? E 12 tá passando aqui pela mesa. A mesa fica aproximadamente uns 10 metros, mais ou menos de 10 a 15 metros lá do público, certo? E eu tô esticando aqui uma medusa, como vocês podem ver, beleza? Eu vou dar aqui uma dica pra vocês, aqui são os microfones, certo? Os primeiros são 5 microfones, sendo 3 de fio e 2 sem fio, beleza? Eu aqui vou dar uma dica pra vocês, ok? Os microfones, gente, geralmente aqui, é qual isso aqui, ó. Eu deixo 75% de agudo, 25% de grave e 25% de médio, certo? Sendo que, presta atenção aí uma dica, quando duas pessoas forem cantar perto, um ao lado da outra, você não pode deixar o volume igual, beleza? O que eu faço? Eu até posso deixar aqui igual, certo? Só que aqui, ó, eu coloco um pra cá, ó, e um pra cá, certo? Pra não dar interferência, ok? E se ela quiser mais retorno, eu aumento aqui, ó, só o retorno, que é esse canal que eu tô usando aqui, ó, beleza? Isso aqui é só o retorno, que é o que tá ali em cima ali, ó, é somente o retorno, beleza? Os microfones aqui vocês podem até deixar equalizados igualmente, ó, como vocês podem ver aqui, ó, certo? Aqui são os sem fio, ó, certo? Os sem fio, a gente nunca deixa a equalização igual, porque geralmente são pessoas diferentes que vão usar, beleza? Esse aqui eu equalizei para voz de homem e esse aqui pra voz de mulher, certo? Esse aqui tá 25% flat, certo? Flat quer dizer iguais, viu? Tá 25% iguais aqui e esse aqui tá 25, 50 e 50. São dois microfones sem fio, beleza? Que geralmente é quando os conjuntos vão utilizar, eles usam dois microfones diferentes, certo? Pra não dar microfonia, a equalização fica diferente, ok? Aqui, como vocês podem ver aqui, ó, um eu jogo mais pro canal ali, ó, e o outro eu jogo mais pro outro canal, ó, que é aquele ali, ó, certo? Pra não ter microfonia. Aqui é o DVD, certo? DVD aqui, ó, que no caso é o playback, né? Eu, eu particularmente gosto de muito grave em playback, por isso que eu costumo usar assim, ó, o agudo eu deixo, pode deixar em 80% aqui, o médio eu deixo em 50% e o grave eu deixo em 75, 60, mais ou menos. Certo? E se você, por essa equalização aqui, o som fica primeiro e com ótima qualidade, viu? Essa equalização que eu tô usando aqui é pra som interno, viu? Quando o som vai pra fora, ele dá uma diferença em som, aí você tem que dar mais uma regulada, certo? Essa aí foi apenas uma dica aí pra você usar som interno, beleza? Dentro da igreja, certo? Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, pode postar nos comentários, ok? Valeu! E aí Obrigado.